Já se interrogou sobre o que faz uma boa defensa? Defendemos uma abordagem holística à concepção do sistema de defensas, em que três elementos cruciais são atribuídos de forma igual, as condições do projeto, os componentes e design, bem como a fabricação. Hoje, vamos analisar mais de perto o processo de produção de defensas de borracha. A borracha natural é obtida da seringueira do Pará, no sudeste asiático, onde temos fortes parcerias com fornecedores locais para reduzir o nosso impacto ambiental. Esta região é também a sede das nossas instalações de fabricação. Apresentamos a Shibata Fender Team, onde nascem as defensas de alta performance. A nossa viagem começa com a composição, o primeiro grande passo para obter defensas de alta performance. O composto de borracha é feito a partir de uma mistura de borracha natural e sintética, fillers e outros aditivos. Na misturadora Bambry, se desenvolve o nosso processo de composição de borracha. Borracha natural triturada e borracha sintética são introduzidas na câmara de mistura, para criar uma mistura de borracha homogênea. A adição posterior de carbon black e óleo de processo aumenta a durabilidade e a resistência. Passamos agora para a laminadora, logo abaixo da misturadora Bambry. Aqui, o composto é feito em folhas, que são mergulhadas em uma solução antiaderente diluída, para evitar que grudem entre si. Em seguida, são transferidas para uma câmara de arrefecimento, para reduzir a temperatura e secagem. Por fim, as folhas arrefecidas são cortadas nos comprimentos desejados, com um cortador rotativo. A fase final do processo de mistura tem lugar na amassadeira. É adicionado enxofre ao master batch, para aumentar a dureza e a elasticidade. A manutenção da temperatura correta durante todo o tempo é de importância crucial. A mesma série de passos é repetida no laminador por baixo da amassadeira, incluindo a marcação em relevo para efeitos de rastreabilidade. No final, cortamos uma peça do lote principal para realizar ensaios de controle de qualidade. Antes da fabricação e da cura, também conhecida como vulcanização, examinamos o composto e determinamos as condições de cura perfeitas para cada lote. Utilizamos a mesma amostra para testar as propriedades físicas para verificar se o composto cumpre todas as normas exigidas. Só depois de cumpridos todos os requisitos, é que o lote principal é aprovado e pode ser utilizado para a produção. O teste TGA do lote principal garante a rastreabilidade do composto e do produto acabado. A fabricação é o processo de moldagem das folhas de borracha em defensas. O processo de fabricação mais comum para criar defensas de alta performance é a injeção do composto de borracha num molde. Depois vem a cura em autoclaves, onde a borracha passa de um estado plástico para um estado elástico. O controle preciso da temperatura e da pressão é fundamental no autoclave para garantir a máxima qualidade dos produtos. Para as defensas grandes, utilizamos moldes tipo Jack-Con Circulação de Vapor durante a cura para uma distribuição uniforme do calor. O seu design único permite a circulação de vapor através das paredes exteriores duplas para aquecer a borracha até a temperatura de cura exata. Após um determinado período de tempo na sala de estabilização da temperatura, as defensas serão transferidas aos testes de desempenho. A defensa é colocada numa grande prensa de teste, comprimindo-a até a sua deflexão de design, enquanto se mede a força de reação utilizando células de carga e transdutores de pressão. Nesta fase, a defensa é submetida a um exame visual exaustivo para garantir que sua aparência é impecável, sem fissuras ou defeitos. Os controles de qualidade verificam com exatidão as dimensões e garantem que se encontrem dentro da tolerância especificada pelo fabricante. Um pequeno pedaço de borracha é cortado do produto acabado e enviado para o laboratório para um teste TGA. Com base nos resultados, pode verificar-se que a defensa foi fabricada a partir do composto original testado. A jornada pelo processo de produção está completa e nossa defensa de alta performance agora está pronta para ser entregue e instalada em seu destino final com o fim de proteger pessoas, navios e infraestrutura portuária. Confie na Shibata Fender Team, seu parceiro especialista na produção de defensas de borracha. na Shibata Fender Team, tule a minha hora de avançar o lluvário com a ale האלa. Obrigado.